Música New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que tem sede. Esteja atento a ministração da Palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual. Queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe, para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Provérbios 1, versículo 7 O que diz? Quem encontrou pode ler bem alto. Mais alto, porque eu não estou ouvindo. Amém? O Nathan leu. O temor do Senhor é o que, irmãos? O princípio de quê? Alguém está me ouvindo? Não quero mais alto, irmãos. Por favor. Muito bem, agora sim. Nathan leu e diz que o medo do Senhor é o início do que? O início do conhecimento. Ok? É o princípio da sabedoria, do conhecimento. O início do conhecimento, da sabedoria. E diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E diz que os loucos rejeitam, eles desprezam a instrução e a sabedoria. Eles desprezam a sabedoria e a instrução. Ok? Então, quem rejeita a instrução é o quê? Louco. Vamos conversar, irmãos. Tem muita gente que aproveita a mensagem para dormir, né? Outros aproveitam para poder pensar no que vão fazer na segunda-feira. E já começam a ficar preocupados se o sermão vai demorar 30 minutos ou uma hora. Uma hora. Não se preocupe. Quando você está aqui nesse lugar, deixe Deus agir na sua vida. Quando você entra na presença de Deus, você tem que ter uma expectativa. Você tem que ter uma expectativa. Qual que é a expectativa? Qual é a sua expectativa quando você entra na presença de Deus, Daniela? Então, a expectativa da Daniela é que ela quer saber o que Deus tem no coração dele. Qual é a sua expectativa, André? Qual é a sua expectativa quando você entra na presença de Deus? Ouvir a mensagem de Deus. Sentir sua presença. Aaron, qual é a sua expectativa quando você entra na presença de Deus? A sua cristiana. Ouvir a voz de Deus. Então, todos nós precisamos ter uma expectativa. Se você sair de casa e a sua expectativa, e você vem para esse lugar, e você não tem nenhuma expectativa, você está perdendo seu tempo aqui. É ou não é verdade? Porque esse lugar não é para agradar o pastor Illa Marques. Para agradar o pastor Illa Marques. Não é para agradar o irmão Dan. Ou ninguém mais aqui. Então, quando você sair da sua casa, no próximo domingo, dizendo, hoje eu vou para a igreja, diz assim, Senhor, Senhor, sai em nome de Jesus. Diga assim, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Mas a questão é o lugar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, irmãos. Que Deus mora, Deus habita no meio dos louvores. No meio dos louvores, no meio onde há louvô. Então, quando nós adoramos a Deus, o que tem que acontecer? Hã? Ah! A presença de Deus está neste lugar. E eu pergunto para você, será que a presença de Deus veio a este lugar enquanto nós estávamos adorando, cantando? Estava ou não estava? E se você tem dúvida disso, nós precisamos conhecer mais a palavra e a nossa expectativa tem que mudar. A Bíblia diz que o Senhor está perto de quem, irmãos? Dos que o buscam. Dos que o invocam. Em Espírito e em verdade. Então, se você está aqui com o coração verdadeiro, você tem que buscar a presença de Deus. Na hora que você estiver cantando, você tem que cantar com a expressão do seu coração. Vocês, quantos aqui têm problemas? Levanta a mão. Muito bem. Ninguém está aqui por falta de problemas. É ou não é verdade? Se você acha que o seu problema é maior do que os outros, troca de lugar com ele uma semana. Aí você vai perceber que tamanho que é o seu problema. Um problema por cada vez. E não se preocupe, você ainda vai experimentar muitos problemas na sua vida. Não se preocupe, você vai experimentar. E eu vou falar disso nessa noite. E nessa noite é uma noite de instrução. Então, eu quero que você entenda essa expressão, o temor do Senhor. Agora eu pergunto, você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Como você sabe que você teme ao Senhor? Como é que nós podemos saber se nós tememos o Senhor? Nós precisamos entender o que é o temor do Senhor? E nós precisamos ver quais são os resultados daquele que teme ao Senhor. Então, abra sua Bíblia no Salmo 34. Então, abra sua Bíblia para o Salmo 34. Amém? Amém? Só um diz amém, irmãos. Nós temos que aprender a usar a nossa boca como instrumento de louvor ao Senhor, irmãos. Todos usam a boca. Diga amém? Essa semana eu estava conversando com a Regina e o Randy na casa deles. E a conversa foi em muitos âmbitos, muitos ângulos. Sobre muitos assuntos. E ela falou uma coisa para mim que eu não sabia. Mas eu já desconfiava. Eu já tinha minhas... Eu já pensava que era assim mesmo. Não tem nada a ver com a mensagem, não tem muito a ver com a mensagem, mas eu quero que você saiba disso. Se você não sabe, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. A Regina não falei com ela que eu ia falar isso aqui. É sobre aquilo que você estava falando sobre ler a Bíblia em voz alta. Irmãos, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que... Você, como servo de Deus, principalmente, você tem... O que você fala em voz alta tem um poder sobrenatural. Você crê nisso? Sim ou não? Sim ou não? Então, veja bem. O que ela estava compartilhando é que, antes de ser cristã, de ser evangélica, antes de se converter ao Senhor, ela pertencia a uma outra seita. E era chamada de Nova Era e muitos aqui já ouviram falar. E ela disse que lia muitos livros, mas era recomendado ela ler a Bíblia também. Mas uma coisa que eles sempre deixavam bem claro. Nunca leia a Bíblia em voz alta. Qualquer outra coisa poderia ser lida em voz alta. Mas a Bíblia não. Por quê? Você pode deixar a Bíblia aberta do lado da sua cama. Que não vai acontecer nada. Mas se você ler a Bíblia na sua voz, o poder de Deus vem sobre a sua vida e o diabo foge, irmãos. Você acredita nisso? É por isso que é muito importante, irmãos, nós termos essa atitude com a nossa boca. E é por isso que é tão importante que nós tivéssemos essa atitude de usar a nossa boca. Ficar quieto, ficar calado. Isso faz com que a nossa mente fuja daquilo que a gente precisa estar enfocado. Exatamente. Para bem longe daquilo que a gente precisa estar ligado. Então, quando você está na igreja, preste atenção em uma coisa. Eu quero pedir uma coisa para você. Leia o que for pedido para ler. Mas não deixe a sua mente se distrair. Não leia... Eu vou dizer para você, não fique lendo nem a Bíblia. Porque às vezes nós temos aquele conceito... Parece que hoje eu tirei o dia para exortar, né? Parece que a gente tem aquele conceito de que, bom, eu não estou muito ligado no culto. Ou então eu estou passando um grande problema. Ou então eu estou chateado com alguém. Então eu vou ler um pouco da Bíblia. Então eu leio tudo que eu não leio em casa. Então não faça isso. Porque se você veio aqui, esse é o lugar da presença de Deus. E Deus quer ensinar você. E tudo que é falado aqui, irmãos, é orado, pedido ao Espírito Santo que fale. Que é falado aqui. é através do Espírito de Deus. Você crê nisso? Amém? Eu quero que você entenda isso. Para que haja crescimento espiritual. Amém? Salmo 34. Versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, irmãos, quem está sem Bíblia, compre uma Bíblia, viu? Carregue a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Versículo 8 diz assim, preste atenção. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você crê nesse versículo? Então diga amém. Agora eu vejo o versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Agora, versículo 11, é muito importante. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Versículo 12. Quem é o homem que deseja vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. a face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estamos falando sobre o temor do Senhor e as recompensas de temer ao Senhor. De se temer ao Senhor. Então eu estava falando que muitas pessoas têm uma ideia errada sobre o que é temer ao Senhor. tem pessoas que pensam que temem ao Senhor. E eles às vezes realmente acreditam que eles temem ao Senhor. Eles dizem eu sou uma pessoa tão boa com certeza eu tenho o temor do Senhor. Mas a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. da sabedoria. E nós precisamos entender o que é isso. Porque o salmista aqui no Salmo 34 ele começa falando algo muito importante. No versículo 9 ele dá uma ordem. Ele diz tema ao Senhor. Depois ele vai falando o que é temer ao Senhor. Ele diz vende meninos venham vocês. Eu vou ensinar para vocês o que significa temer ao Senhor. E no versículo 13 a primeira coisa que ele fala qual é a recomendação que ele dá. Você está com a sua Bíblia aberta. Veja o que diz o versículo 13 guarda a tua língua. O que é guardar a língua irmãos? Por que ele traz isso como o conselho? Guardar a língua significa ter cuidado naquilo que nós vamos falar. E nem sempre nós temos esse cuidado. Muitos de nós usamos as palavras de uma maneira que fere muitas pessoas. Às vezes ferimos as pessoas da nossa própria família. Às vezes nós ferimos as pessoas da comunidade que nós vivemos. As pessoas onde trabalhamos. Às vezes as pessoas da igreja. Mas às vezes nós fazemos alguns tipos de organização. Sim, para Deus nós nunca falamos certas coisas. Porque nós pensamos que se nós falamos coisas para Deus, da maneira como nós falamos para outras pessoas, nós não estamos temendo a Deus. Você está entendendo o que estou dizendo? Às vezes a gente desculpa, eu vou falar uma palavra, não sei se o irmão Dan vai saber. Às vezes a gente esculhamba uma pessoa, às vezes a gente acaba com uma pessoa, com palavras que nós nunca falaríamos para Deus. É ou não é verdade? Quem nunca fez isso aqui, levante a mão. Mas nós pensamos que que não tem problema. É ou não é verdade? Eu estou bem com Deus. Eu falei muitas coisas contra o Randy, mas estou bem com Deus. Eu falei muitas coisas contra o Ricardo, mas estou bem com Deus. eu briguei com meu chefe e falei palavras más para ele. Palavrões, né? Mas estou bem com Deus. Primeiro conselho dele. Guarde a tua língua do mal. Por que ele fala guardar a língua do mal? Essa palavra mal sabe o que significa essa palavra? Na sua raiz significa uma língua influenciada pelo diabo. Você sabia que muitas vezes o diabo influencia as palavras que saem da nossa boca? E você sabia que isso que eu acabei de explicar que é acontece como quando nós falamos coisas contra as pessoas e pensamos que estamos bem com Deus. Isso é uma ideia maligna. Porque Jesus disse assim, não matarás. Foi o que Jesus falou? a lei está dizendo não mate. Mas o que foi mais que Jesus falou? Eu porém vos digo que se você pelo menos pronunciar uma palavra de ira contra seu irmão, irmão, você já é réu no juiz de Deus. Réu significa a pessoa que vai para julgamento. Estão entendendo pelo que você está debaixo do julgamento de Deus? Por mas veja bem, não é só pelo falar. Jesus está comparando essas palavras com matar. Porque às vezes nós não estamos matando fisicamente, mas nós estamos matando de várias outras maneiras. a palavra de Deus diz que existem palavras que são como espadas bem afiadas. Elas destroem. E nós também não prestarmos atenção que quando Jesus falou para um certo número de discípulos, Jesus disse que muitos vão chegar diante dele naquele dia e vão dizer assim. E vão dizer Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer assim eu não vos conheço. mas como não? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. E vocês sabem o que Jesus disse mais não sabem? E aí o que que acontece? Jesus disse se você deixou de fazer a um desses meus pequeninos você deixou de fazer a mim. O que Jesus está falando irmãos? Que a maneira que nós temos de temer a Deus. A maneira que nós temos de demonstrar que nós tememos a Deus. Como que é? Você está entendendo o que estou falando nessa noite? É assim irmãos é as pessoas é as pessoas é para eles que nós temos que mostrar que tememos a Deus que nós tememos a Deus porque Deus tudo vê Deus tudo vê Deus vê todas as coisas olha o versículo 15 os olhos do Senhor estão sobre quem? onde estão os olhos do Senhor irmãos? Os olhos do Senhor estão onde irmãos? Sobre os justos para que? Qual é o propósito irmãos? Para ouvir o seu clamor mas olha agora olha o que 16 diz diz que a face do Senhor está contra quem? os que praticam o mal e o que é praticar o mal? veja o que eu disse da palavra mal no versículo 13 guarde a tua língua do mal você sabia que é possível praticar o mal com a língua? sim ou não então as vezes nós estamos numa posição que nós pensamos que tememos a Deus lembra de Isaías profeta de Deus Isaías ele quando chegou na presença de Deus o que foi que ele disse abre sua bíblia aí vamos ler Isaías capítulo 6 amém irmãos quantos recebem a palavra de Deus diga amém glória a Deus se é da sua casa aí diga amém também de vez em quando alguns livros somem da nossa bíblia né irmãos desaparecem olha Isaías 6 Isaías 6 olha a visão de Isaías só para você saber o que está acontecendo aqui ele tem uma visão ele tem uma visão do trono de Deus e ele vê o Senhor ele vê os querubins ele vê os querubins e aí quando ele no versículo 3 ele diz que havia no versículo 3 ele diz que os querubins clamavam e eles estavam dizendo santo santo é o Senhor dos exércitos e o que que ele diz mais toda a terra está cheia da glória do Senhor agora preste atenção depois quando ele tem essa visão maravilhosa no versículo 5 ele diz que ele se desespera por que que ele se desespera porque ele diz assim eu sou um homem está comigo no versículo 5 eu sou um homem de lábios como é os lábios dele impuros e o que mais ele mora onde no meio de um povo de impuros lábios qual era o motivo do desespero dele por que Isaías não era servo de Deus era ou não era servo de Deus qual era a nação de Israías Israel Israel era povo de quem onde vivia Isaías no palácio do rei ele era amigo do rei a situação estava feia no meio do povo de Deus ele disse eu sou um homem de lábios sujos e eu moro no meio de povo que também está com os lábios sujos irmãos o primeiro sinal que nós temos que mostrar que nós tememos a Deus é guardar a nossa boca é ter cuidado aquilo que nós falamos lembra quando os discípulos foram reclamar para Jesus eles falaram os discípulos de João aliás foram reclamar para Jesus os discípulos de João foram reclamar para Jesus porque os discípulos de João lavavam as mãos antes de comer e os discípulos de Jesus não que isso não vire moda no nosso meio não deixa isso virar um hábito no nosso meio porque eu sou discípulo de Jesus então eu não lavo a mão aí Jesus falou assim não não se preocupe com isso porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem mas o que sai da boca do homem então nós precisamos ter muita vigilância porque Tiago também ele fala algo muito importante ele diz que a língua é um membro difícil de controlar ele diz ela é inflamada pelo inferno ou seja o diabo fica tentando todo o tempo colocar palavras na nossa boca para ferirmos uns aos outros dentro da nossa casa no nosso casamento nos nossos filhos às vezes nós não queremos magoá-los e magoamos às vezes somos magoados não é verdade irmãos acontece em todas as casas a menos que nós busquemos ao Senhor a menos que nós busquemos ao Senhor e se nós buscarmos nós vamos temer ao Senhor e nós vamos então passar a desfrutar da bênção do Senhor segunda coisa que é muito importante versículo 14 ele diz aqui que eu quero só lembrar de uma coisa antes nesse de falar mal da língua uma das coisas que ele fala também é sobre a calúnia a injúria quando nós muitas vezes muitas vezes muitas pessoas se envolvem em calúnias e falam mentiras contra outras pessoas espalham conversas são conversas você lembra que há poucos dias o pastor John pregou aqui sobre a fofoca ele mostrou aqui com aquele taco de 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 sinuca obrigado ele mostrou aquele aquele e ele ele mostrou e disse como se poderia destruir algo as palavras de mentira destroem as palavras de mentira destroem as vezes nós pensamos que uma mentira é tão simples e essa mentira pode alterar todo o curso da sua vida coisas que você pode se arrepender para sempre outra coisa que ele fala no versículo 14 afasta-te do mal irmãos eu sempre gosto de falar disso quando eu falo sobre esse tópico quando a Bíblia fala sobre Jó diz que ele era um homem temente a Deus mas ele se afastava do mal se nós queremos temer a Deus nós temos que nos afastar do mal o salmo 1 fala disso diz bem aventurado aquele homem que não fica que não permanece no meio dos pecadores ou seja não pecadores no sentido amplo da palavra não pecadores em geral mas aqueles homens que estão cometendo coisas erradas quantas pessoas estão envolvidas com isso se você estiver o tempo todo envolvido com alguém que está cometendo adultério e você é casado você vai começar a pensar como aquela pessoa você vai começar a dar razão para ele ele vai dizer eu sou infiel a minha esposa porque ela é assim porque ela não faz isso que eu quero porque isso porque outras coisas e depois de pouco tempo você vai estar concordando com ele você vai achar que a mulher dele não vale nada ela merece isso nós somos assim nós somos corruptos ou melhor corruptíveis se você anda com a pessoa que rouba e permanece com ele sempre primeira coisa você vai achar que aquilo não é um problema tão grave sabe por que eu falo isso porque isso aconteceu comigo eu trabalhava com uma pessoa eu era uma pessoa que não precisava roubar e naquela época os supermercados não tinham sistemas de computadores como tem hoje então essa pessoa chegava num grande supermercado e ele pegava assim algumas coisas e coisas que no entendimento dele não vendiam muito então ele tirava o preço daquilo que era muito mais barato e colocava ali naquela coisa e ele dizia o caixa nunca vai saber que o preço está errado mas as coisas pequenas como canetas outras e outras coisas menores ele abria colocava no bolso e ele dizia quem vai dizer que eu peguei isso lá e essa pessoa não precisava roubar era uma pessoa muito bem financeiramente e eu comecei a pensar do mesmo jeito porque ele disse assim esses grandes supermercados ganham muito dinheiro então não tem problema roubar de quem tem muito dinheiro não é verdade essa é a ideia essa é a mentira do diabo mas o diabo está amarrando você eu louvo a Deus que o Espírito de Deus falou meu coração irmãos o Espírito de Deus falou meu coração falou meu coração e me despertou desse sono desse engano do diabo me despertou desse engano do diabo mas você sabe que tem muita gente irmãos que não ouve a voz do Espírito de Deus e aí o diabo amarra ele uma coisa pequena aí ele não ouve a voz do Espírito aí o diabo amarra ele uma coisa maior e outra coisa maior até que chega uma hora que o diabo controla toda a vida dessa pessoa você teme ao Senhor se você teme ao Senhor ouça o que o Espírito diz saia do mal e faça o bem parece simples né porque a gente pensa que só pelo fato de estar deixando de fazer o mal automaticamente já estamos fazendo o bem não é assim porque para fazer o bem precisa estar determinado a fazer o bem se você não determinar se você realmente não decidir e começar a fazer o bem você não faz sabe por que porque nós somos um ser mal nós somos maus somos ou não somos maus Jesus falou vós porém sendo maus vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos então quem falou que nós somos maus não foi eu foi Jesus então nós somos maus e Paulo diz e Paulo disse assim o bem que eu quero fazer isso não faço porque o mal está em mim isso é o que Paulo disse então não adianta a gente pensar que nós somos bons e que por causa disso eu tenho temor do Senhor não não a Bíblia mostra isso claramente para nós e nós podemos ver isso à nossa volta nós precisamos tomar uma decisão de fazer o bem depois ele dá mais um conselho no versículo 14 ele diz procure a paz e segue-a duas coisas importantes primeira coisa buscar a paz porque eu tenho que buscar a paz você já percebeu que quando você fica sem fazer nada o que acontece quando você não faz nada pastor fico legal fico muito bem eu gosto de não fazer nada mas depois de uma hora sem fazer nada depois de duas horas sem fazer nada depois de quatro horas sem fazer nada como é que é Daniela fica entediado é ou não é e aí o que começa a acontecer os irmãos tem experiência aí vou fazer alguma coisa primeira ideia que vem na sua cabeça vou ler a bíblia vou orar essa ideia que vem o Marcelo disse que sim é olha a gente falou da mentira agora e Marcelo vou assistir um filme essa não é a ideia que vem vou jogar videogame lá na casa do gente o que mais vamos lá irmão sei que vocês são bons nisso dormir aí vai vou comer ok e aí depois segundo dia sem fazer nada irmãos o fato é que nós precisamos buscar a paz e só existe um lugar onde nós encontramos paz onde é esse lugar onde é em Deus na presença de Deus a gente pensa assim se eu tivesse uma casa se eu tivesse aí depois que tem a casa se eu tivesse um quarto extra se eu tivesse uma televisão de 52 polegadas se tivesse um bom sistema de som se eu tivesse isso se eu tivesse aquilo aí às vezes você tem tudo isso se eu tivesse o meu green card para ir lá na praia do México como é que é o lugar bom de ir lá Daniela em Cancun nossa ia ser lá eu ia encontrar paz outros que estão no Brasil diz assim se eu tivesse nos Estados Unidos eu teria paz por que vocês riram mas nós estamos aqui não existe paz fato é que se nós queremos encontrar a paz precisamos buscar a Deus porque Deus pode nos dar paz mesmo se nós estivermos no Afeganistão você crê nisso pastor misericórdia não quando nós encontramos paz qual é a recomendação versículo 14 ainda segue a paz senhor agora que eu te encontrei eu encontrei paz mas agora não para por aí agora temos que seguir o senhor temos que ir onde o senhor vai temos que ir onde o senhor mandar quando nós fazemos isso queridos podemos dizer que tememos ao senhor temor do senhor traz grandes resultados quais são os resultados quando nós lemos no salmo 34 versículo 9 veja no versículo 8 nós já lemos dizendo prove e vede que o senhor é bom e aí no versículo 9 diz tema o senhor vós todos os santos quais são os resultados no versículo 9 pois nada falta aos que o temem você acha que não falta nada nada para quem teme o senhor o que você acha daquele irmão bem pobrezinho que mora num país pobre da África e que teme o senhor mas ele não tem um carro ele não tem um sapato ele não tem telefone celular larga ele não tem um iphone você acha que nada falta para ele será que a bíblia está mentindo é que quando nós encontramos o senhor e nós tememos ao senhor nada mais importa nada mais interessa você crê nisso porque quando nós estamos buscando as coisas materiais irmãos nunca podemos estar satisfeitos lembra o exemplo que eu dei da casa agora eu quero uma casa eu preciso disso eu preciso aquilo ai eu acho que o dia que eu tiver eu serei feliz não nós só seremos felizes quando nós temermos ao senhor no versículo 10 ele diz assim que os leões os leões e os filhos dos leões sofrem os filhos dos leões sofrem eles tem fome eles passam fome mas o que ele diz daqueles que buscam o senhor bem nenhum lhes faltará irmãos nós precisamos crer nessa palavra pastor mas isso não é o que está acontecendo comigo se o senhor soubesse a tribulação que eu estou passando você estaria dizendo isso e olha que eu temo o senhor alegra o teu coração seja feliz olha o que diz aqui o versículo 19 olha o que diz o versículo 17 depois 19 o que diz 17 os justos clamam e o senhor os escuta ouve o que que o senhor faz de que de todas as suas tribulações então quer dizer que o justo tem tribulação mas preste atenção em uma coisa Deus não vai te livrar antes da tribulação chegar ele vai te tirar no meio da tribulação é o que o texto está dizendo irmãos está dizendo que o senhor ouve o seu clamor e o senhor te livra nas suas tribulações e no 19 diz que muitas são as tribulações as aflições do justo minha pergunta é vale a pena servir ao senhor vale a temer ao senhor sabe porque que vale a pena porque quando nós vamos na tribulação o senhor vem no meio da tribulação e nos resgata e nos fortalece e nos faz andar pelas águas e faz andar pelo fogo você crê nisso vale a pena temer ao senhor vale a pena e aqueles que não tem o senhor e aqueles que não tem o senhor também e o que eles fazem se desesperam eles se matam matam eles mesmos suicidam mas nós que tememos ao senhor clamamos ao senhor oramos a Deus ele ouve a nossa oração nos fortalece nos enche de alegria o choro pode durar uma noite o choro pode durar uma noite mas quando vem alegria irmãos de manhã vem a alegria do senhor você crê nisso eu creio nisso irmãos eu busco eu digo senhor eu não aceito tristeza eu não aceito angústia porque a tua palavra diz senhor que tu vens e me resgata tu me levantas a bíblia diz que sete vezes cairá o justo o justo mas o senhor levanta ainda que caia não ficará prostrado ainda que ele caia não ficará no chão porque o senhor sustenta pela sua mão vamos ficar em pé vamos orar ao senhor talvez talvez você tenha ficado se perguntando muitas vezes senhor por que que tu estás permitindo que eu passe por esse problema Muitas vezes irmãos nós não entendemos a maneira de Deus trabalhar Jesus falou assim no mundo vocês terão aflições ser cristão não é garantia de ter uma vida livre de problemas não muitos tem problemas financeiros outros tem problemas no casamento outros tem problemas no trabalho a diferença é como nós reagimos diante desses problemas o temor do senhor é uma chave que pode mudar sua vida existe uma porta que essa chave chamada temor abre essa porta você pode escolher se você tem o temor de Deus você passa por essa porta e a sua visão muda sua perspectiva muda ou você permanece do lado de cá muita gente na hora da tristeza da tribulação eles dizem eu vou abandonar esse Deus porque não está me servindo de nada não adianta nada eu ir à igreja está mudando nada minha vida não é só ir à igreja que muda a sua vida é a sua atitude diante de Deus você teme a Deus você se afasta do mal ou você abre as portas para o mal entrar na sua vida vamos orar pai toma nossas vidas em tuas mãos abençoa o teu povo abençoa a tua igreja queremos te temer senhor nos ajuda pai compreender como funciona isso queremos honrar a tua palavra Deus coloca um guarda na nossa boca para que não falemos coisas que vão ferir as outras pessoas mas que a nossa boca seja um instrumento de bênção para a glória do senhor em nome de jesus amém amém quero quero fazer uma oração ainda aqui pelo irmão dan irmão dan vai fazer uma prova que para uma certificação no trabalho dele amém irmão dan tem estudado muito não é esses dias mas nós vamos pedir ao senhor irmãos que o senhor seja com ele no momento dessa prova amém irmãos é muito importante duas coisas estudar e orar pedindo a deus a sabedoria certo o espírito de deus pode ajudar ele lembrar daquilo que ele estudou e as vezes eu vou falar uma coisa aqui que as vezes as vezes a gente pensa assim ah mas eu já não sou mais um jovem de 18 anos acho que eu não vou conseguir irmãos isso não é o que a palavra de deus diz ok a palavra de deus diz que o o menor entre vós virá a ser o maior ok eu creio nisso e eu disse que os que confiam no senhor renovam as suas forças amém é nessa palavra que nós confiamos as vezes o diabo quer mentir para você você não vai conseguir vai conseguir sim irmãos amém vou orar pelo irmão Dan depois quero orar pela Dawn também quero que ela venha à frente ok amém pai eu te peço a tua bênção sobre a vida do meu irmão oh senhor que tu possa tomar sua mente seu coração em tuas mãos pai ajuda ele lembrar de tudo aquele que está estudando no momento daquela prova eu te peço pai que ele seja aquele que passe com o mais honrado lugar Deus que ele alcance a maior nota entre os seus companheiros de trabalho senhor Deus eu abençoo irmão Dan em nome de Jesus pai enche ele da tua força da tua graça do teu poder para a glória do senhor dê a ele confiança confiança de um leão pai para fazer enfrentar isso pai em nome de Jesus e que isso seja um exemplo para nós para tua igreja para ele e a sua família e para todos aqueles que sabem que ele honra e serve o Deus dos deuses o senhor dos senhores em nome de Jesus muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada realmente eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você de fato deixasse a sua mensagem para nós cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós nós também somos recompensados porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus que Deus abençoe a sua vida a sua família a sua casa os seus negócios o seu trabalho e que você possa realmente seguir a frente no seu relacionamento com Deus um grande abraço e que Deus te abençoe 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 Deus te abençoe